Tamo junto, junto e misturado Não se não for nóis, não muito obrigado Estamos perto, Ju Contudo pra botar, por tudo isso de favor Não muito obrigado, estamos perto, Ju Chegou na marra e já foi me pedindo o número do meu celular Saiba que eu não sou fácil, não vi o seu jeito de olhar Na bunda em primeiro lugar, na boca em segundo lugar Pega o champanhe pra negociar Esse é meu jeito de amar E tudo que você quiser, eu vou fazer É só chamar E tudo que eu sempre quis, você me faz, você me dá Eu me creio que tem cicatriz, quando você estiver lá Quando você estiver lá E eu seria mais triste, se você estiver lá Se tu tomba Tamo junto, junto e misturado Se não for nóis, não muito obrigado Eu t'aimeria sempre Eu não me trompe não Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, eu estou aqui uma re-edição com 10 novos títulos. O álbum é lançado já há um momento, mas é uma edição collectora, com as músicas supplémentárias. Para este álbum, você vai ao Maroc trabalhar? Eu primeiro comecei ao Maroc, e terminou durante o confinamento, aqui, em França. Então, é como para a história de Carolina, entre o Brasil e a França, entre o Maroc e a França. E eu sou muito fiel de sair-se lá, agora, porque eu penso que as pessoas que elas têm um pouco de música. Você está certo que é para fazer a fete, a música? É exatamente para fazer a fete, e é de maneira décomplexada que eu assumo esse papel de chanteur de fete com Carolina. Mas há de chansons um pouco, vamos dizer, um pouco doces. É um verdadeiro álbum de variedade, porque passamos de chansons muito rythmadas, muito festivas, às chansons um pouco mais pouco, não há mais pouco. Eu penso a uma chanson sobre os crayons de coulores. Exatamente, os crayons de coulores, que eu meterei moi na categoria chansons, porque eu também grandi com as as chansons, da chanson française, com Brel, com Asnavour, Edith Piaf. Agora, lá, por exemplo, porque, oito dizer, a fome, você l'avez empruntada, a Edith Piaf, mas essa chansão, é uma música que já, de qualquer forma, não aparecia à Piaf, e que venia de l'étranger. Exatamente, o título se chama, se não me trompe, Amor de Mis Amores, que é da América Latina, não vou dizer, da Argentina, eu penso. Então, a música viaja, de qualquer forma, então, se tem uma coisa que pode juntar as pessoas, eu penso, é a música. Eu sou muito feliz de fazer esse trabalho com pessoas incríveis como assim.